Dinastia Kang tá mais perto do que parece, e quanto mania só prova isso. O que se tem das pós-créditos agora, e quais conexões nós já podemos fazer pro futuro. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia, e homem-formiga e a vez pra quanto mania já tá muito perto de sair. No momento que eu tô gravando esse vídeo, a estreia ainda não aconteceu. Mas a campanha de divulgação do filme tá violenta, bem do estilo Marvel, a ponto de até o livro do homem-formiga eles estarem lançando de verdade. Quanto mania é o ponto de virada pra Marvel? Por vários motivos. Ele inaugura a fase 5, pode finalmente dar um andamento nas coisas que foram apresentadas na fase 4, e vai apresentar, de fato, o Kang como um grande vilão pros próximos anos. Não por acaso, o roteirista desse filme, Jeff Loveness, também vai roteirizar a história de Vingadores de Dinastia Kang. Então tenha absoluta certeza, os dois filmes estão profundamente conectados. Jeff deu uma entrevista pro site Games Raider, onde fala mais sobre como pretendem explorar Kang como vilão. Abre aspas, pra mim é tudo sobre humanidade. Obviamente Thanos é um vilão grande e icônico, mas ele também é um cara roxo em CGI. Ele é um alienígena do espaço sideral. O que eu realmente queria entender é que Kang é um ser humano. Fecha aspas. Essa pontuação é crucial porque, em algum ponto dessa história toda, vamos ter a origem de Kang. Que pode ser uma das coisas mais importantes pra motivação dele. Já teorizei sobre isso em outros vídeos, mas vamos continuar. Abre aspas. Kang também é um personagem muito solitário. Vamos vê-lo de muitas maneiras diferentes daqui pra frente. Mas eu realmente queria apresentar a humanidade e até mesmo a vulnerabilidade desse personagem antes que ele chegue a alturas tão apocalípticas na escala dos Vingadores. Fecha aspas. Guarda essas informações que nós vamos discutir sobre elas no decorrer desse vídeo. Ele ser solitário, ser humano. E nós vermos várias versões dele antes de chegar a ser o vilãozão dos Vingadores. Em seguro. E quem acompanha o canal sabe que nós fizemos um vídeo que junta informações de várias fontes diferentes e bastante confiáveis. Que apareceram aqui no canal outras vezes. Formando basicamente um roteiro completo de Quanto Mania. Sério, naquele outro vídeo tem listado quase todas as coisas que devem acontecer no filme. E se você ainda não viu e curte esse tipo de coisa, vale a pena conferir. Lembrando que nada substitui a experiência de assistir no cinema. Você pode falar, ah, vai estragar o filme. Depende. Se você acha que estraga, não assiste, pô. Assiste quem quer. E quem gosta dessas coisas vai curtir, assistir essas informações, ler essas informações no caso. E chegar lá nos cinemas e ver aquilo ganhando forma ou não, né. Porque sempre tem as chances dos supostos vazamentos estarem falsos. E ter ainda várias surpresas lá na telona. Enfim, são formas diferentes de curtir o filme. É uma coisa que a gente sempre conversa por aqui, né. Mas enfim, naquele compilado, e a gente vai entrar em uma área perigosa aqui, então, esteja avisado. Tem um momento onde eu mencionei um final onde poderia ser uma cena pós-créditos. Ou uma das cenas pós-créditos de Quanto Mania. Só repetindo aqui. Aviso de spoilers da possível cena pós-créditos do filme. Ou uma das cenas pós-créditos, tá. Abre aspas aqui. De acordo com o Daniel RPK e Casey Walsh, porém, o Modoc não está realmente morto. E ele estava manipulando tanto Kang quanto os heróis o tempo todo pra que ele pudesse escapar do próprio reino quântico. Essa é provavelmente a cena pós-créditos. Fecha aspas. Isso tudo porque o Modoc teria supostamente morrido durante o filme. Só que, pô, Modoc não pode morrer e tem que voltar como vilão. Modoc sobrevivendo a isso tudo, seria sem dúvidas um personagem crucial pra Modocar o botão de se inscrever no canal. Se inscreve aí pra se tornar um membro da família Loki e acompanhar os próximos vídeos mais sérios. Modoc seria crucial pra essa história toda de multiverso. Crise no multiverso e viagem no tempo que se desenvolveria em Vingadores de Naxia Kang e Vingadores até Guerras Secretas. Porque, afinal de contas, o Modoc seria o braço direito do Kang enquanto mania. Ou seja, depois do Kang, teoricamente, ele seria um dos que mais manjaria dos paranauê do Kang. Teoricamente, tá. Então ele poderia ser uma peça-chave pro futuro dos Vingadores. Depois dessa uma possível pós-créditos, vale sempre dizer o seguinte. Mesmo que algumas das coisas que conversarmos aqui não se concretizem enquanto mania, acho que o mais divertido disso tudo é teorizar e ver como essas opções são plausíveis. Até porque a Marvel muda muito as histórias das suas produções, com refilmagens e não sei o que. E se não acontecer enquanto mania, pode acontecer em outro lugar. Outra série, outro filme, enfim. Mas vamos continuar, porque novos supostos vazamentos indicam outras duas possíveis cenas pós-créditos. E vamos ver isso aqui, abre aspas. Pós-créditos, cena 1. Tem corrido muito na internet aí. O conselho dos Kang se reúne pra discutir como o Kang que eles exilaram foi morto. O conselho é liderado por um Imortus. Aliás, peraí, peraí, peraí. Aqui já fica uma coisa. Quer dizer que o Kang, de quanto mania, morreria mesmo já é um ponto negativo. Esse negócio de apresentar vilão e matar o vilão no filme que apresenta o vilão é muito coisa da Marvel, né? É típico. Ok, vambora. O conselho é liderado por Imortus, que seria a versão mais velha do Kang, né? Inclusive, em teoria, o Imortus serviu também pra inspirar aquele que permanece, que apareceu lá na série Loki. Em teoria. Mas continuando aqui com as aspas. O conselho lá inclui Ramatuts, que é a versão egípcia do Kang. E possivelmente uma versão do Centurião Escarlate. No entanto, eles não são vermelhos. Fecha aspas. Curioso, eles não colocarem o Centurião Escarlate, que é essa variante dos quadrinhos do Kang vermelho. Acho que é pra não confundir com o Homem de Ferro, né? Acho que faz sentido isso. Mas continua, abre aspas. Eles não estão felizes com o fato de sua variante exilada ter sido morta por outros e juram detê-los. Nossos heróis que começaram a se intrometer no multiverso. Pois podem matar tudo que construíram. Ou seja, linhas do tempo interconectadas. Fecha aspas. Isso aqui seria basicamente os Kang se reunindo pra declarar guerra aos heróis. Em vez de ficarem lutando entre si. Através de diferentes realidades, né? Mas enfim. Abre aspas. Eles pedem apoio a todos os outros Kang na preparação de um plano covarde. A cena termina no coliseu cheio de variantes Kang. Incluindo uma versão Skrull. Fecha aspas. Isso aqui seria basicamente uma confirmação, digamos assim. Que Vingadores Dinastia Kang, talvez não tenha apenas um Kang de vilão. Mas sim seja meio que Vingadores contra um exército de Kangs. O que também seria ameaçador pra chuchuta. Nos quadrinhos da Marvel, quando o Kang se sente ameaçado pelas suas variantes de outras realidades. É que ele forma o conselho dos Kangs pra tomar decisões e discutir essas variantes. No entanto, elas não sabem que estão sendo manipuladas por Imortus. Que nos quadrinhos é essa versão mais velha do Kang. E fez aquilo justamente pra acelerar a eliminação de todas aquelas variantes. A descrição dessa cena pós-créditos aí, destaca as várias versões de Kangs. Mas também o próprio Imortus. E aqui já fica a dúvida. Pô, será que no universo cinematográfico da Marvel, o Imortus também vai ser um mocinho? Vai ser tipo um Kang do bem? Como eu já expliquei em outros vídeos, a história do Kang, até nos quadrinhos, é uma baita bagunça. Porque sempre que um novo roteirista era chamado pra escrever sobre ele, alguma coisa nova mudava. Só que a Marvel lançou recentemente uma história completa, contando a versão definitiva da história do Kang. E eu já contei essa história definitiva aqui no canal. Fica definido então que Hamatuts é uma variante do Kang do futuro. Que foi pro Antigo Egito e passou a governar lá. Na época dos faraós. E ainda tem uma rivalidade com Ensabanur. Que mais tarde viria a se tornar o vilão apocalipse dos X-Men. Centurão Escarlate é uma outra variante do Kang. Às vezes retratada como sendo o filho dele. Que inclusive é um personagem muito importante nos quadrinhos da Dinastia Kang. Que eu também contei a história completa aqui no canal. Vou deixar todos os links aqui na descrição pra você clicar e assistir. Mas é lógico que tudo isso pode ser transformado no universo cinematográfico. Agora vamos pra segunda cena pós-créditos, supostamente vazada. Tá? Abre aspas. Pós-créditos, cena 2. Vemos um palco e em seguida Victor Timely. Outra variante de Kang. Enquanto ele faz uma apresentação para o público. Ele tem seu bigode clássico. E o conjunto parece ser dos anos 30 ou 40. No meio da multidão, observando o Victor do palco. Está Loki, parecendo apavorado. E Mobius, parecendo confuso. Fecha aspas. Isso aqui é muito empolgante também. E bate diretamente com o que falou uma outra informante. Chamada My Time to Shine Hello no Twitter. Quando foi perguntada se nós veremos alguma menção do Nova em Guardiões da Galáxia 3. E se as cenas pós-créditos de Homem-Formiga 3 teriam alguma conexão com a segunda temporada de Loki. Ela simplesmente respondeu não pro Nova, mas sim pra Homem-Formiga 3. Ou seja, talvez tenhamos ouvido aqui a descrição da cena pós-créditos que conecta quanto mania a Loki. O informante Daniel RPK também divulgou alguns dias atrás que a segunda temporada de Loki apresentaria várias variantes do Kang. Ele não revelou nenhuma delas pelo nome na época. Mas em uma nova postagem falando sobre a segunda temporada de Loki, ele dá a descrição de como seria uma dessas variantes. Abre aspas. A segunda temporada de Loki pode apresentar uma nova variante de Kang, ou Conquistador. Que é um inventor do passado. Dado que vemos uma versão dele no comando da AVT, Kang pode estar usando eles pra caçar outras versões de si mesmo, que estão afetando o multiverso. Fecha aspas. Ou seja, como vimos no final da primeira temporada de Loki, a AVT terminou governada por um Kang, pela estátua que apareceu lá. E isso não era nem mais segredo. Então, de fato, ele pode ter mandado os seus agentes caçar essa sua variante do passado. O site Covered Geekly verificou que o Victor Timely se encaixa nessa descrição. Nos quadrinhos, Victor Timely é o nome que Kang escolhe quando meio que se aposenta em 1901, após perder uma luta para os Vingadores. É lá que ele constrói e estabelece o reino de Cronópolis. Kang, então, se fez passar por filho e neto de Timely para continuar desenvolvendo tecnologia que poderia ajudar ele a lutar contra os heróis. E fica sendo meio que um empresário. Só que é lógico que não para por aí. Se a gente for viajar um pouco, porque é isso que a gente gosta, né? De juntar os pontos, especular um pouco. Vale dizer que na internet os fãs começaram a levantar teorias analisando tudo que foi vazado. Ou supostamente. E trouxeram ideias como, por exemplo, a de que o Kang poderia aparecer dentro da própria AVT em alguma pós-créditos de quanto mania. Ou então que, eventualmente, o Kang poderia parar no Egito, se tornando a variante do Hamatuts. Onde ali ele se encontraria com Loki ou Mobius. Ou mesmo uma versão antiga do Cavaleiro da Lua. Mas a verdade é que se a gente for explorando essas teorias de fãs, isso não acaba nunca. O que é mais importante disso tudo é que, uma vez que a Marvel expõe que, beleza, vamos mostrar várias versões do Kang aqui, pode apostar que em vários projetos futuros, diferentes formas e identidades do Kang podem aparecer como antagonistas. Então, um exemplo, o Quarteto Fantástico, já encarou o Hamatuts nas HQs. Que é o Kang Faraó. Nada impediria que ele fosse o grande vilão do filme do Quarteto. Tá entendendo que quando a gente começa a discutir isso, a gente para de falar só de cena pós-créditos. E começa a conversar de cenas e histórias de produções futuras que se estendem pela saga do multiverso inteira. E você pode até pensar, pô, não tem como eles encaixarem o Kang em tudo. O Kang é muito grande. Como é que o Kang poderia aparecer como antagonista, ou até mesmo como coadjuvante, que seja, em séries mais urbanas, mais pé no chão, ou filmes mais pé no chão da Marvel. E é aí que a gente volta lá no início. Lembra da informação levantada pelo Jeff Lovness? Que roteiriza tanto quanto Mania, quanto Vingadores, Dinastia Kang? No início do vídeo, eu mencionei como ele disse que eles queriam explorar a humanidade do Kang, em comparação a Thanos, que era um alienígena. Então agora, eles podem explorar o seguinte. Seguindo a comparação com o Thanos, nos quadrinhos, o Thanos é movido pelo seu amor à morte. Num conceito que foi abandonado nos cinemas. Thanos tem uma motivação que é até muito mais interessante no UCM. Porém, a grande motivação do Kang continua pouco explicada. Ele simplesmente quer poder, que seria válido, mas ainda assim, é só isso mesmo. Porque se não for só isso, seus propósitos podem estar intimamente ligados ao amor da sua vida. A Ravonna Ranslayer. Tudo que ele faz pode ser uma busca por amor. Algo que foi inclusive mostrado na história definitiva do Kang, dos quadrinhos. Que conta como ele criou o Clonópolis, inclusive, para conquistar outros reinos, numa tentativa de ficar com a Ravonna Ranslayer, no fim das contas. Algo que sempre termina em tragédia. Ramona Ranslayer, que inclusive apareceu na série Loki. E sumiu no fim da primeira temporada. Pra onde ela foi? Pra que canto do universo cinematográfico da Marvel? Em que produção ela pode aparecer? Mas eu diria o seguinte. Onde quer que ela aparecer, Kang deve ir atrás. E esse seria o gancho dele poder fazer participação em qualquer gênero, como em qualquer variante, em qualquer lugar. Comenta aqui em que produção inusitada do UCM você acha que o Kang poderia aparecer. Você acha que fomos longe demais? Era pra falar só de pós-créditos? Não, eu não consigo. Me segura. Eu tenho que teorizar. Aqui do lado tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou Miguel Lucia. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.